Realmente a gente tem essa pequena quantidade de prancha aqui Essa aqui é mais a parte não dos atletas, a parte mais comercial da empresa Bom dia, bom dia! Como vocês acabaram de ver aí, o Ítalo foi campeão Já que eu tô na Califórnia, né? Na Califórnia temos os melhores shapers do mundo Então vamos descer ali pra Trestles Dar um tourzinho no Lost E mostrar pra vocês lá Uma horinha de carro aqui de Santa Mônica Bora, partiu! Chegando aqui agora na Lost Vamos dar um rolê ali O André tá aí, o Jean tá ali Então vamos ali Olá a todos, estamos em San Clemente, na Califórnia Na fábrica da Lost Surfboards Eu sou o André Gioranelli Ao meu lado o Jean Bernini Que é o responsável pelo time internacional da Lost Surfboards E nós vamos dar um rolê pela fábrica Vem com a gente! Todos os pranchos são produzidos na fábrica Depois elas vêm pra cá E a gente distribui pra todos os Estados Unidos Japão, América Central E alguns outros países da Europa Realmente a gente tem essa pequena quantidade de prancha aqui Essa aqui é mais a parte não dos atletas A parte mais comercial da empresa O grande carro-chefe que a gente tem é a V3 Walker Funciona em ondas do dia a dia Tipo de meio metro a um metro Que é o que todo mundo pega normalmente É uma prancha que você vê que o bico É mais largo, principalmente embaixo do seu peito Que é pra te dar bastante remada e estabilidade Mas ao mesmo tempo aqui a rabeta você vê que tem esses wings E o que que eles fazem? Eles diminuem a área da rabeta Então quando você coloca pressão É mais fácil da prancha afundar Do que você conseguir levantar o bico E direcionar a prancha pra onde você quiser A V3 Stealth, que é essa aqui que eu tô segurando É uma outra evolução Que ela é mais high performance Ela tem mais concave, tem mais rocker O bico é um pouquinho mais estreito Mas é baseada na V3, que é uma das nossas principais Outra prancha que é muito famosa do MET Que vende muito é a paddle jumper Essa aqui é uma versão dela que é a paddle fish Que aí você pode ver que ela é bem larga Um bico bem arredondado É mais uma fish, uma prancha mais híbrida O principal é que é uma prancha muito fácil de se surfar Te dá muita velocidade Tanto pra remar quando você tá na onda E como ela é mais larga, ela não vai ser uma prancha Que você vai conseguir fazer as cores fechadas Jogar no leap, essas coisas Mas você vai conseguir brincar Ela flui bem na onda Ela tem uma boa flutuação E essas são as principais pranches que a gente vende O segundo nicho de mercado que a gente tem São as pranches high performance Que a gente tem a linha chamada performance series Que é só pros atletas É a segunda parte do nosso mercado Muita gente que surfa bem usa essas pranches E são as pranches que nossos atletas usam no WCT E as principais seriam que a gente tem aqui A Pocket Rocket Posso mostrar isso aqui A Pocket Rocket Round O Mike Rodrigues surfa com essas pranches O Mike Rodrigues surfa com essa prancha O Iago só usa a Pocket Rocket Round Ele é apaixonado por essa prancha Ela tem bastante com cave Tem curva também Bastante com cave No nose e no tail Ela tem bastante com cave Single com cave por toda a prancha O Iago quando ele estava no QS Ele usava muito essa prancha Mas ele estava mais leve Ele estava usando por volta de 27 litros E agora para o CT Como o Iago está crescendo E ganhou uma massa muscular legal A gente aumentou o volume dele para 28 O João Dubu que é nosso atleta francês Também ele é apaixonado pela Pocket Rocket Tem várias variações Ele tem a squash Tem a rounds Tem a swallow Tem umas que a gente faz com less concave E menos rock E menos concave Ele quer para uma um pouco mais cheia O Iago me ligou desesperado E falou Cara, minha maior prancha aqui é uma 6.2 E parece que vai estar gigante Aí ele e o Mike me ligaram desesperados E eu tipo Essa semana Segunda-feira Eu comecei a fazer prancha para os dois Para a Mar Grande As pranchas ficaram prontas hoje Quando eu acabar aqui com vocês Eu tenho que ir lá na laminação Buscar Botar numa capa Que está vindo um amigo meu Que está indo para a Austrália Que vai levar para eles as pranchas Eu estou mandando a Rock Up Que é uma prancha maior Com bastante volume Mas ao contrário da Pocket Rocket Tem uma rabeta mais estreita Então esse aqui é um modelo Que eu estou mandando para o Iago E para o Mike Rodrigues Lá, como ele precisa manobrar A gente pega uma prancha Que seria uma 6.6 Corta o bico Corta a rabeta E o mesmo volume que ela teria no meio A gente adapta já para uma 6.2 Que aí ele vai ter o mesmo volume Para conseguir remar Bastante flutuação embaixo do peito Mas como a prancha vai ser menor Ele vai conseguir encaixar No pocket se radical Uma prancha que ele usaria normalmente Seria uma 6.0 6.1 Para ser o tamanho que ele usa Então a gente fez uma 6.2 E uma 6.4 Mas que na verdade Seria uma 6.6 E uma 6.8 A gente só achatou a prancha E para as meninas No mesmo patamar O mesmo tipo de prancha Ou muda alguma coisa Para Tyler Wright Para Carissa Moore E Malia Emanuel Cada atleta A gente muda Pequenos detalhes Por exemplo Se você reparar A Tyler Ela usa muito o pé de trás dela Então você tem que Mudar Onde vai ser a parte mais larga Da prancha Se vai ser embaixo do peito Mais para o meio Mais para trás Entendeu Mas a questão de modelo É basicamente o mesmo Tanto a Tyler Quanto a Carissa Moore Elas que tem o físico parecido Elas gostam muito da driver Para o dia a dia E quando está menor Elas usam a Sub Driver Que é uma versão Com a rabeta um pouco mais larga E um pouquinho mais solta É Um pouquinho mais solta Um pouquinho mais flat O fundo da prancha Para ela conseguir soltar A rabeta mais A Corcorro E a Malia Manuel Até tem uma prancha Da Malia Que eu posso mostrar Elas tem outro biotipo Elas são menores Elas são magrinhas De modelos que elas usam A F1 Que é um modelo Com bastante velocidade Os principais modelos De high performance A Driver e a Pocket Rocket São mais Qualquer tipo de condição Aí a gente tem A Sub Driver E a Baby Bug Que são Como se a gente chama De Grovelers Que são pranchas Para ondas menores Gordas Ou mais fracas Gidas Exatamente E para ondas maiores Ou mais power A gente tem A Whiplash Que é uma prancha Que o Color Tem usado muito Que é uma prancha Que o Griffin Cola pinto Tem usado muito A maioria das pranchas Dez foram baseadas Nas pranchas do Color A prancha Que ele usa É a Driver Que é uma prancha Muito básica Aqui para a Califórnia Porque as ondas São cheias Então a Driver O próprio nome diz É uma prancha Que te dá velocidade Driver nas ondas Agora em Margaret Ele levou Driver E levou Whiplash Porque como vai ter Ondas grandes Ele precisa de uma prancha Com mais rocker E mais conqueira E agora A gente vai entrar Aqui no outro lado Que é só Para a Elite Do Surf E só para os patrocinados Da Loja Surfboard Vamos lá? Essa aqui É uma Driver Que a gente fez Para a Tyler Wright Essa aqui É da Amalia Emanuel Essas duas pranchas São do Color E são as duas pranchas Mágicas Desde o ano passado Foi as pranchas Que ele fez Semifinal e final Na Europa No ano passado Mágicas 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 Tchau.